Então, Nutt? Ah, bom, eu vi a garota loura lá no centro da praça. Nossa, quase. Temos que pegar aquele cetro. Minhas irmãs estão nos observando. Eu posso resolver isso. Sai da frente, grudão. Eu não tô ouvindo. Agora é só desaparecer. E ela vai ficar aqui. Assim tá melhor. Gostou da nossa brincadeirinha? Minha! Surpresa! hehehehehe